Eu falei, é que eu acho que eu vou ler muito rápido. Fala outra vez. Tá. Tá bom. Tá. Que aqui abre, professor. É, tô saindo aqui. Deixa eu virar. É, tô saindo aqui. É, tô saindo aqui. Obrigado. 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 É só entrar no IPTV USP, que está sendo transmitido ao vivo por lá. Prezados colegas, amigos e convidados, sejam muito bem-vindos. É uma satisfação recebê-los a todos nesta casa que é de todos nós. Antes de tudo, àqueles que me veem pela primeira vez, me apresento. Meu nome é Ana Paula Magalhães e sou assessora de gabinete na Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo. E também sou professora e pesquisadora desta instituição na área de História Medieval. Incumbiu-me a difícil, justamente porque é delicada e emocionante tarefa de abrir esta sessão, na qual temos a honra de celebrar o retorno do professor Ricardo Galvão a esta casa, que jamais deixou de ser a sua casa. Sua trajetória. A trajetória do professor Ricardo Galvão e as suas ações ao longo de todos estes anos, assim o denotam. Contemplar a carreira e a postura acadêmica do professor Galvão nos irmana enquanto universidade, cujo lema é Skientia Winkes, pela ciência vencerás. Ela nos remete às origens da instituição universitária, no século XIII, com base em dois princípios. A autonomia em relação a grupos e a liberdade de cátedra. Para apresentar o professor Ricardo Galvão, com a maior propriedade, convido à tribuna o professor Silvio Canuto, físico também, nosso pró-reitor de pesquisa desta universidade. Boa tarde a todos os presentes e também àqueles que acompanham este evento pelo IPTV. Queria fazer uma breve apresentação do professor Ricardo Galvão, nosso colega no Instituto de Física. O professor Ricardo Galvão é professor titular do Instituto de Física da USP e foi até muito recentemente diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Especiais, o INPE. Agora, após esse período de dois anos, ele retorna à sua casa, onde lidera um importante grupo de pesquisa. O professor Galvão é graduado pela Universidade Federal Fluminense, onde em 1969 concluiu o curso de engenharia. Em 1972, obteve o mestrado em engenharia elétrica pela Unicamp e em 1976 concluiu seu doutorado no Massachusetts Institute of Technology, o famoso MIT. Com uma tese sobre, se me permite traduzir, sessão de choque em Tokamaks. Tokamaks. Atualmente, Galvão lidera um laboratório de física de plasmas aqui na USP, onde trabalha a confusão nuclear justamente com o Tokamaker, que é um reator experimental para estudar plasmas de alta temperatura que são mantidos confinados por altos campos magnéticos. Um dos objetivos desses estudos é tentar viabilizar reatores nucleares de fusão. Fusão, como vocês sabem, é uma forma de você gerar energia ainda não controlada. E esse, portanto, é um importante tópico contemporâneo. Trabalhou na Unicamp de 1971 a 1982 e, desde 1983, é professor no Instituto de Física aqui da USP, tendo também atuado como pesquisador junto ao CTA no período de 82 a 86. Para falar um pouco da experiência de gestão do professor Ricardo Galvão, no período de 2004 a 2011, ele foi diretor do Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas, o CBPF, que é um centro tradicional que está na origem do desenvolvimento da física no Brasil, fundado em 1949, no Rio de Janeiro, como vocês podem perceber pela época, o momento em que o Brasil começa a se preocupar, após a Segunda Guerra, com pesquisa científica, em particular, em física nuclear. Foi também presidente da Sociedade Brasileira de Física entre 2003 e 2016. Foi em 2016 que, então, assumiu a direção do INPE. Galvão é membro da Academia Brasileira de Ciências e, entre outras várias honrarias, obteve a Ordem Nacional do Médico Científico na classe Comendador, em 2008. Com uma longa carreira científica, o professor Galvão, muito recentemente, teve que reafirmar a importância dos valores científicos. A credibilidade de resultados científicos, a fidelidade dos dados e a busca constante por ações éticas inalienáveis. A ética científica precisa constantemente ser reafirmada e seus valores disseminados. O Guia de Boas Práticas, lançado recentemente por essa Pró-Reitoria de Pesquisa, tem a preocupação de disseminar, especialmente entre os mais jovens pesquisadores e iniciantes, as linhas mestras da boa prática científica e alertar para os enormes custos, tanto para a ciência como para o cientista, de um eventual deslize. O conhecimento é um processo cumulativo e, assim, uma regra básica é não criar ou manipular dados. Ao longo da história, ficou demonstrado que grandes descobertas frequentemente ocorrem graças à liberdade científica exercida por grandes pesquisadores e pesquisadoras. Longe do compromisso de aplicação imediata ou, às vezes, até inspirado por ela, esta liberdade rende frutos inesperados, em alguns casos, revolucionários. A Universidade de hoje tem cada vez mais compromisso com a sociedade. Tem interação com a indústria, vários programas de saúde pública, interação com problemas municipais e sociais, entre tantos outros, preocupada em formar lideranças e empreendedores. Grandes desafios em um mundo rapidamente se transformando. é mais engajada e, naturalmente, mais comprometida. Mas a Universidade é um espaço de estudos, de desenvolvimento científico, de valoração das grandes ideias e, como tal, deve ser autônoma sob o risco de não ser uma Universidade. É um pouco sobre isso, autonomia e liberdade científica, que teremos o prazer de ouvir hoje o nosso colega, professor da Casa, professor Ricardo Gavão. Então, eu vou muito obrigado por ter aceito o nosso convite. A palavra é sua. Muito obrigado. Aplausos. 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 de fazer um grupo de pesquisa em fusão. Eu vinha como convidado. E o professor José Goldemberg, que me convidou para vir e começar a colaborar com o Estudo de Física. E logo fiz a livre docência. E o professor Silvio Salinas, que aqui é presente, era chefe de departamento, me convidou para trabalhar na Universidade de São Paulo. Então, muito agradecido. Bom, esse tema que o Silvio me pediu é um tema um tanto complexo e eu pensei, naturalmente, eu vou usar isso para contar um pouco da história recente do que se passou no INPE e para vocês terem noção da importância de defender a ciência brasileira. Mas eu pensei, será que esse tema eu vou usar para título do meu seminário? Ou talvez possa escolher algum outro? Ministro, cogita criar um novo sistema de desmatamento. Isso daqui foi uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, já tinha saído antes. E aí vocês podem ver uma das razões, num tema que eu usei, para contratar uma pessoa, agora mesmo me perguntou sobre a contratação dessa empresa Planet. Aliás, é a primeira vez que eu vejo um servidor público da escala, do nível federal, dizer que eu já vou contratar uma empresa. Nem fala em licitação. Fiquei até surpreso com isso. Mas aí vocês podem ver uma das razões que eu usei o nome conversa de putiquim. Nesse próprio anúncio dele já veio essa mensagem de conversa de putiquim. Eu falei, bom, talvez esse não seja um tema tão bom, porque não vou discutir a opinião de um ministro, mas posso usar esse tema, esse outro nome, conversa de putiquim. Eu, na verdade, eu recebi até, uma das mensagens que eu recebi, de uma associação dos donos de putiquim. Reclamando que eu estava usando o termo conversa de putiquim. Mas eu vim a saber, a tomar conhecimento do que estava acontecendo, do que está sendo acusado o INPE, quando estava na Universidade Federal Fluminense, no dia 19, numa banca de doutorado. E, ao sair da banca, recebo um telefonema de um grande amigo aqui, está sentado aqui também, o Ascioli, falando, não se preocupe, Galvão, que nós, os sindicatos, já estamos tomando a defesa do INPE e a tua defesa. Eu falei, defesa do quê? Aí, uns alunos da própria Fluminense, um colega da Fluminense, o professor Antônio Cerbeto, me trouxe a notícia da Folha. E aí, eu li a notícia da Folha, mas, por princípio, eu não reajo imediatamente, eu gosto de ver o original. Então, fui ficar, estava em Niterói, na casa do meu irmão, fui em Niterói, à noite, às três horas da manhã, acordei para escutar realmente a entrevista à imprensa internacional dada pelo presidente Bolsonaro. E aí, realmente, fiquei chocado. Mas, lembre-se, quem viu aquela entrevista foi num café da manhã, não é? E Niterói foi onde eu passei a minha juventude. Eu morava perto do Jardim do Engá e, naquela época, a música popular brasileira, nós não queríamos saber de rock, nada dessas porcarias que existem hoje. Era música popular brasileira e morava no próprio Jardim do Engá, Sérgio Mendes. Então, quando eu vi, falei, puxa, ele não está no café da manhã. E me veio imediatamente à cabeça o samba de Noel Rosa, conversa de butiquim, não é? Então, essa foi uma das razões, na verdade, foi aquela impressão da pessoa falar, sem preocupação com a verdade, relaxada, etc. Falei, isso não é um café da manhã com a imprensa internacional, é conversa de butiquim. E fiquei muito satisfeito com o periódico português, usou isso para mencionar o que estava acontecendo aqui no Brasil. E, mais do que atacar, mencionar a questão do INPE, ele mencionou, ele citou corretamente, que a minha demissão é também a história da má relação do governo brasileiro com a ciência. Bom, mas aí, esse tópico ainda achei um pouco, talvez, não muito próprio. E aí resolvi, talvez, um terceiro tópico, seja de uma grande colega que escreveu para o Globo, muitos de vocês conhecem, a Márcia Barbosa, física também, professora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e membro também da Academia Brasileira de Ciências. Ela fez um belíssimo texto publicado no Globo, há dez fazendo uma comparação com o que passou a hepátia, e, no meu caso, que é até injusta, vocês sabem, a hepátia foi uma cientista do século V, que sofreu perseguição, certo? Ela produziu muito, uma mulher, ela teve problema, porque ela tinha, muito articulado, transe político, e tinha, atraiu ciúmes de Cirilo. E eu gosto muito dessa mensagem da Márcia, que os séculos passaram e Cirilo entrou para os livros da história, como pusilânime e covarde. Infelizmente, a intolerância personificada por ele e pelo fanatismo de seus seguidores, persistiu pela Idade Média, infelizmente, até os dias de hoje, talvez. No entanto, a ciência, no entanto, sobreviveu à autoridade política e promoveu avanços através da autoridade de conhecimento. Então, esse título seria muito apropriado, escreveu a nossa grande professora, Márcia Herbabose. Mas, depois de eu ter dado o painel no Globo News, participado daquele painel com o ministro Ricardo Salles e com o Marcelo Brito, eu fiz surpreso, recebi uma quantidade imensa de mensagens e de tudo que eu falei, o que mais várias pessoas responderam que gostaram, inclusive cidadãos comuns. É esse daí. Então, eu queria marcar a minha palestra de hoje por esse título. Quando se trata de questões científicas, não existe autoridade acima da soberania da ciência. Bom, o que é autoridade acima da soberania da ciência? Nós conhecemos os físicos, a história. Conhecemos a história de Galileu Galéia e tudo o que passou, mas, como físico, eu resolvi, vamos pegar o exemplo, não do que é muito conhecido, mas trouxe aqui o exemplo de dois colegas, Elidiane Angel e Nilson Cruz, da Unesp de Sorocaba, num trabalho recente, de agora, ontem e ontem, eles falaram de dois exemplos, o Ignace Semelweis, médico húngaro, e o Nicolai Vavilov. Semelweis foi aquele médico, talvez Ernei até conheço o nome, que já no século XIX, ele percebeu que as mulheres que tinham seus filhos por parteiras tinham menos problemas do que os seus filhos assistidos por médicos. E qual a razão? Ele imediatamente percebeu que o problema era um problema de contaminação, porque aqueles médicos também trabalhavam com cadáveres e atendiam as enfermeiras. Ele fez uma coisa simples que vem da ciência, insistindo que os médicos tinham que lavar a mão e trocar de avental. Então, na época, não era político, mas os médicos, antigamente, não era como tu és agora, viu, Ernei? Eles não aceitavam essas oposições. E ele foi posto no hospício e morreu devido a maus tratos. E depois o Nicolai Vavilov, um botânico russo, que, buscando combater a fome, catalogou um imenso banco de dados, já no século XX. Bom, as suas ideias foram consideradas contrárias à do Partido Comunista, e ele também foi condenado à prisão, onde morreu de nanição. Então, esse embate que a ciência, que o resultado científico tem, muitas vezes, com a sociedade, às vezes, com poderosos, às vezes, até com os poderosos da própria comunidade científica, não vem de hoje. Bom, dito isso, eu vou falar um pouquinho sobre o INPE. O INPE, com toda essa contubação que nós passamos nessas últimas semanas, e diria, o último mês, se tornou muito conhecido. Não era tanto. O nosso sindicato, São José dos Campos, ele fez uma matéria sobre o INPE, e ele fez uma entrevista na própria Avenida dos Astronautas, que é onde é a entrada do INPE. E eles viram que, de dez pessoas que vivem e que passavam lá, apenas uma ou duas sabiam o que fazia o INPE. Hoje, já não é mais o caso. Muita gente pensa com o INPE como sendo a sua sede em São José dos Campos. Mas nós temos também o INPE Cachoeira Paulista, onde tem o famoso centro que vocês conhecem, o CPTEC, Centro de Previsão Numérica do Tempo e Estudos Climáticos. Aliás, um centro criado para alguém que eu vou mostrar daqui a pouco, com o professor Carlos Nobre, que é agora professor nosso da USP no Instituto de Estudos Avançados. Mas temos também a Tibaia, temos em Brasília, própria Universidade Federal de Santa Maria. Aqui em Cuiabá, fica o centro de recepção de satélites do INPE, porque aí é o centro geométrico da América do Sul. Temos também em Belém do Pará, aliás, em Belém do Pará, é o grupo que é responsável por fazer o chamado sistema DTRB, que é um sistema de alerta de desmatamento com muito maior precisão. Eu queria mostrar isso e também fazer agora minha homenagem a uma pessoa que, às vezes, não recebe o devido conhecimento da sociedade brasileira. O nosso cearense, Fernando de Mendonça. Foram dois cearenses importantes para São José dos Campos. Foi o Casimiro Montenegro, que criou o ITA, e depois o Fernando de Mendonça. Fernando de Mendonça, também oficial da aeronáutica, mas fez o ITA depois, suma com o Laudio no ITA, e depois doutorado pela Universidade de Stanford. Ele terminou exatamente quando estava começando a corrida espacial. Ao retornar para o Brasil, e ele, juntamente com Aldo Vieira da Rosa, que depois voltou para Stanford, perceberam que essa era uma tecnologia disruptiva para o futuro. E era essencial que o Brasil entrasse também na pesquisa espacial. E o mais interessante é que, mesmo sendo um oficial da aeronáutica e estando no CTA, ele percebeu que, para ter todos os benefícios que a pesquisa espacial deve ter, o INPE deveria ser uma entidade civil. Ele não só criou, ele lutou bastante contra isso, mas, felizmente, o Aldo Vieira da Rosa o protegeu, de uma certa forma, e criou o INPE do lado do CTA como sendo entidade civil. Eu gosto de falar isso porque, muitas vezes, as pessoas vão visitar o INPE e falam, puxa, mas vocês não são militares? Ainda pensem que é militar. É uma entidade totalmente civil e devemos isso à atitude visionária de Fernando de Menonça. O INPE também não trabalha só em questão de desmatamento da Amazônia. Essa coisa curiosa, recebi muitas entrevistas, telefonemas do exterior, todo mundo citando muito como fosse, simplesmente, desmatamento da Amazônia. Na verdade, tudo que nós vamos falar hoje está dentro dessa coordenação, que é a coordenação de observação da Terra. Mas o INPE começou, na verdade, fazendo ciência espacial. Estudos da ionosfera e da magnetosfera terrestre. Por quê? Porque sobre o Atlântico Sul, agora, sobre a América do Sul, nós temos anomalia geomagnética sul, onde o campo magnético da Terra tem um mínimo. E nesse mínimo que tem sobre o campo magnético da Terra, que significa que partículas energéticas vindo do Sol, principalmente nas emissões de massa coronais, que pode afetar GPS, comunicação, satélite, navegação de avião em alta atitude, está sobre o Brasil. E o INPE começou, na verdade, como ciência espacial. Depois, desenvolvimento da tecnologia espacial. O INPE ficou, ao longo dos anos, vou mostrar, responsável pelo desenvolvimento de satélites. Aqui temos um centro de ciências do sistema terrestre. Alguém de vocês talvez conheça um nosso colega formado na Exalc, professor Geometo, que cuida desse centro. O INPE não só olha para o espaço, mas agora, no cenário de aquecimento global, nós também nos preocupamos se o aquecimento global crescer, o que nós devemos fazer com políticas públicas, o que nós devemos fazer para poder viver dentro desse sistema de aquecimento global. E também, aqui temos o famoso, o famoso CPTEC, que faz não só previsão numérica do tempo, serve a várias instituições no país, Força Aérea, Marinha, a ANA, o INEMET, e todos os outros, os dados vêm daí, e também faz esses modelos de mudança climática que vai acontecer. Então, o INPE, por exemplo, vocês conhecem o IPCC, o Panel Internacional Intergovernamental de Mudanças Climáticas, a vice-presidente do Panel, uma pesquisadora do INPE, a doutora Thelma Kruk, só para dizer que quando o presidente estava mexendo com o INPE, realmente não sabia muito bem com quem estava mexendo. Vou dar um exemplo aqui do que nós temos de orgulho e que o Brasil deve se orgulhar. Esse daqui é o Laboratório de Integração e Testes, não sei quantos de vocês já visitaram o INPE, mas onde nós integramos e testamos os satélites envolvidos no país. Esse é um laboratório muito interessante, criado, projetado e montado por um engenheiro formado na Escola Politécnica. Sempre vou estar chamando o Dr. Clóvis Solano. Esse laboratório aqui, então aqui, por exemplo, vocês estão vendo o satélite Amazônia 1 que vai ser lançado brevemente, um satélite todo brasileiro projetado e construído no INPE dentro de uma câmara anecoica das três que nós temos lá, temos duas, vamos ter três, mas testando interferência eletromagnética. Aqui tem o laboratório, eu não consigo ver muito bem, mas onde tem as câmaras de testes de termo, vácuo. Aqui é um laboratório impressionante, é um laboratório acústico onde se coloca os satélites e se faz a modelagem do ruído que vai ter um satélite quando é lançado pelo foguete. Então, cada foguete tem seu próprio espectro de ruído. Então, quando nós contratamos o lançamento, temos que ter informação e colocar o satélite lá e é um ruído enorme. Eu já esqueci o número, talvez, a senhora ali saiba, mas se não me engano, é equivalente a dez Boings voando o tempo todo para testar se os sistemas eletrônicos vão resistir àquelas ondas de pressão. E assim por diante nós temos aqui um satélite sendo testado. Aqui no fundo vocês veem uma câmera de termovácuo enorme que coloca o satélite lá e faz vácuo como se tem no espaço e se faz testes térmicos a temperatura variando de menos cento e tantos graus centígrados a mais cento e tantos graus centígrados que equivale ao satélite quando está viajando a passar em frente ao Sol ou não. Aqui tem os dois satélites que vão ser lançados em breve o satélite Amazônia 1 que como eu disse criado projetado construído no INPE vai ser lançado até junho de 2020 eu tenho certeza que não haverá como o governo influenciar sobre o INPE e parar com as suas o que o INPE realiza aqui tem o satélite Ciber 04A que foi mandado para a China e vai ser lançado agora no final do ano esse é o programa mais interessante que às vezes a comunidade a sociedade brasileira não sabe o Brasil tem um programa de desenvolvimento de satélites conjuntos com a China que no ano passado completou 30 anos eu mesmo não conhecia esse programa muito bem antes de ir para o INPE e todas as vezes que eu viajo em países do exterior esse programa é citado como um exemplo paradigmático de uma colaboração internacional exitosa porque nós desenvolvemos satélites juntos o Brasil faz 50% o INPE faz 50% apesar da distância geográfica e das distâncias culturais é impressionante toca o coração entrar no laboratório do INPE e também depois do laboratório chinês e ver chineses e brasileiros trabalhando conjuntamente para desenvolver esse satélite de observação da terra alguns repórteres me perguntaram um do exterior infelizmente seis do Brasil o senhor falou que o INPE tem muita projeção internacional o senhor não está exagerando não? e aqui que eu estou mostrando essa fotografia que foi no ano passado aqui está José Raimundo Braga presidente era presidente da agência espacial brasileira aqui esqueci o nome dele mas é em chinês do presidente da academia chinesa de ciências e essa senhora que você vê aqui é Simoneta de Pipo ela é simplesmente a diretora geral do escritório da ONU para uso pacífico do espaço então vocês vejam uma comemoração de 30 anos a ONU manda a sua mais importante representante para mostrar a importância do que o Brasil faz em particular o INPE na ciência e tecnologia espacial mas como às vezes acusam que talvez só colaboremos com a China não é com a China só a agência espacial europeia tem agora um sistema de satélites tem o satélites sentinel satélites copérnicos para monitoramento da terra e eles resolveram criar um hub de acesso aos dados desses satélites no Brasil quem que foi escolhido o INPE então aqui foi no ano passado quando assinamos com o diretor da agência espacial europeia um acordo em que o INPE recebe todos os dados para distribuir para toda a América Latina o que que é investimento europeu nisso eles colocaram um cabo de fibra ótica desde Lisboa que chega a Fortaleza pelo mar e esses dados depois são distribuídos através da RNP a rede do Ministério de Ciência e Tecnologia e vem ao INPE então para vocês verem quando o presidente ataca o INPE o que que ele o que que é repercussão internacional que tem não só com a agência espacial europeia aqui está a América a NASA nós estamos desenvolvendo um satélite com a NASA agora um pequeno satélite os chamados nanosatélites satélites do futuro para estudar exatamente os efeitos na ionosfera terrestre e na magnetosfera terrestre ao cruzar essa anomalia do campo magnético sul não sei se vocês sabem a agência espacial japonesa chama JASHA num satélite que eles lançaram não desligaram os instrumentos quando passaram em cima dessa anomalia e perderam o satélite para ver a importância então esse é um trabalho desenvolvido com a NASA INPE o ITA agência espacial brasileira e todos esses universidade de Utah etc aonde que a NASA veio testar o satélite o modelo do satélite em aberto no INPE isso daqui está escrito feito o trabalho ele mesmo escreveu o coordenador do programa infelizmente as vezes a idade nos pega e esqueci o nome dele mas ele deu o nome de esporte porque apesar de ser americano ele morou por um ou dois anos em Recife ele é um fã do esporte clube então ele arrumou a sigla para botar o nome de esporte e nós vamos ter o outro esporte então os pernambucanos se sintam honrados por esse trabalho do INPE muito bem isso mostra a nossa percepção e os cientistas do INPE será que os cientistas que foram chamados de mentirosos são qualquer um vocês tem o primeiro aqui doutor Carlos Nobre muitos de vocês conhecem agora é professor do Instituto de Estudos Avançado ele ganhou o prêmio Volvo em 2016 ele é conhecido como o guardião da Amazônia um prêmio internacional olha o INPE eu não falei no começo do INPE mas o INPE se cerca de 12 anos atrás tinha 1300 servidores agora nós temos 750 com 240 já trabalhando com aquele podendo aposentar com meu auxílio esqueci o nome para quem podia aposentar então amanhã se brigarem com o INPE 250 vão embora então mesmo com essa falta de pessoal vocês vejam a qualidade então 2016 foi professor Carlos Nobre 2017 uma pessoa que talvez quem não é da área espacial não conheça o doutor Walter Gonçalves peruano que fez toda sua carreira no INPE desde 1968 ele recebeu em 2017 o prestigiosíssimo prêmio da União Geofísica Americana exatamente pelos trabalhos que desenvolve em clima espacial reconexão magnética clima espacial clima espacial não tem nada a ver com o clima que a Maju vai de vez em quando lá no INPE e CPTEC esse é o clima a modelagem que o INPE faz com toda a ciência desenvolvida no INPE quando tem uma erupção solar ou quando tem qualquer atividade maior do sol fazer previsão em oito minutos o que vai acontecer na terra aonde vai ter penetração aonde vai afetar as comunicações aonde pode afetar até sistemas de transmissão sobre o solo trabalho feito pelo doutor Walter Gonçalves e que recebeu um prêmio bom em 2018 o doutor Antônio Divino Moura eu fico emocionado porque é meu compadre e é mineiro também padrinho do meu filho desculpem mas ele recebeu o prêmio o prêmio que seria equivalente ao prêmio nobre meteorologia da organização meteorológica mundial recebeu em Genebra muito bem qual a retribuição que ele recebeu do governo brasileiro nenhuma palavra uma vírgula do ministro nenhuma mensagem de parabéns então se tem um dos maiores prêmios depois em particular eu posso contar como foi importante o doutor Antônio Divino Moura no final e foi a importância do ministro aliás do Fernando de Mendonça atraí-lo pelo Proimp um prêmio de prestígio eu acho que ninguém leu nenhum jornal brasileiro para vocês verem como às vezes a ciência brasileira não recebe o mérito que deveria receber da sociedade mas eu não vou ficar falando de várias pessoas poderia falar de muitos mas vou dar um exemplo porque esse é um exemplo sintomático da questão do nosso relacionamento com o governo no caso do INPE vou mostrar aqui o doutor Gilberto Câmara ele foi diretor do INPE e ele na verdade ele foi uma das pessoas que mais desenvolveram os sistemas nossos todos os nossos sistemas de observação da terra de monitoramento da desmatamento da Amazônia desenvolvidos no INPE com software livre o ministro Ricardo Salles teve a ousadia de dizer no final do debate eu não consegui responder porque fui cortado pela Renata que nós nos vangloriamos eu me vangloriava da ciência brasileira que estava atrás das coisas mais desenvolvidas o doutor Gilberto Câmara é responsável no INPE foi responsável ainda tem um grupo lá desenvolvendo um data cube para análise automática de dados de desmatamento da Amazônia ele foi responsável ele é muito prestigiado internacionalmente porque o Brasil tendo os satélites Cibras junto com a China foi o primeiro país do mundo a tornar as imagens de satélites para monitoramento da terra gratuitas acesso gratuito isso deu origem a um grande número de empresas startups etc usando isso hoje todos os outros países fazem e quando algumas pessoas falam você foi um pouquinho rúdico o ministro falar que não usa twitter na verdade eu não uso minha esposa usa o whatsapp eu não uso nem o whatsapp porque eu leio publicação e não a mídia vocês talvez não consigam ler aqui mas ele foi ele agora é o diretor geral desse grupo de observação da terra que é um grupo de 100 países mais de 100 países em Genebra esse grupo por que que ele foi reconhecido pelas ações que eles fez que levou contribuiu para o Brasil conseguir uma redução de 80% na taxa de desmatamento começando com a a gestão da nossa ministra Marina Silva e olha o que está escrito aqui isso daqui talvez não é twitter a revista nature que fala essa essa realização foi então reconhecida como eu tenho que ler aqui que lá eu não consigo ler foi reconhecida mais a história de sucesso a maior história de sucesso ambiental na última década então não é twitter ministro que está falando mal do INPE quem está falando bem do INPE é a revista nature e por que que nós divulgamos nossos dados daqui a pouco falar um pouco mais sobre isso aqui tem última declaração que eles tiveram na reunião na cidade do México que a sociedade hoje a humanidade está enfrentando os desafios sem precedentes tanto sociais econômicos e ambientais e não há nada que possa contra-atacar isso se não for um acesso aberto e completo sobre os dados de observação da terra bom agora eu vou falar um pouquinho daquela coordenação que faz esse trabalho de monitoramento da Amazonas essa chama coordenação de observação da terra esse gráfico aqui é a história do desmatamento da Amazônia com o sistema PRODES uma das séries mais respeitadas em todo o mundo em 2018 ainda está amarelo porque quando eu fiz esse gráfico não estava consolidado mas agora em 2018 foram 7.536 quilômetros quadrados desmatados eu vou botar isso em uma figura comparativa para vocês verem daqui a pouco eu vou mostrar mais alguns poucos slides da apresentação do coordenador que faz esse estudo Cláudio Almeida de todo desmatamento de todos os biomas brasileiros fez no dia 31 do mês passado ao ministro Salles ao ministro Marco Pontes numa reunião em Brasília que infelizmente apesar de ter sido convidado para também participar e contra-argumentar ao ministro Ricardo Salles oito horas antes da reunião fui desconvidado então ele que apresentou e pode para vocês verem como é que são essas coisas bom primeiro tem que ver que o desmatamento da Amazônia todo esse monitoramento de todos agora não é só da Amazônia de todos os biomas brasileiros é um programa instituído pelo governo é um governo é um programa do Estado brasileiro aliás não é um governo do Estado brasileiro e aqui vocês veem todos os polígonos que se usa para cuidar monitorar o desmatamento da Amazônia legal esse programa não envolve somente a Amazônia agora o INPA está fazendo sobre todos esses biomas Amazônia Cerrado Pantanal Mata Atlântica Pampa e Caatinga aliás o INPE acusa o INPE de trabalhar para a ONG nós temos orgulho de ter uma colaboração espetacular com a Fundação Mata Atlântica o que nós temos que fazer estudo de uso e cobertura da terra desmatamento e fogo aliás não sei se quando vocês já entraram na página do INPE vocês podem pegar na sua terra quem é do interior qualquer lugar entrar lá e ver o quanto está tendo de focos de incêndio o INPE fornece gratuitamente é só entrar e tem em todo o Brasil essas cores aqui que algumas coisas nós temos que fazer em tempo real outras nós fazemos anual e outras fazemos bianual o que é o projeto PRODEX o ministro também acusou que o nosso sistema de ETER que eu vou falar daqui a pouco dizia que teve desmatamento agora de dados que já tinham sido no ano passado vocês vão entender como é um pouco artificial até um pouco diria até pusilânime essa maneira de atacar com dados errados vocês vão ver daqui a pouco o que acontece o que é esse sistema PRODEX esse é o sistema que dá a figura real oficial do Brasil sobre o desmatamento da Amazônia anual a margem de acerto que nós temos nesse nesse dado é de 95% alguém perguntou sobre a margem de acerto de sistemas como da empresa Planet que faz tudo automático eles tem um erro de 20% essa é a média nós a tecnologia desenvolvida pelo INPE já tem 95% de acerto uma coisa que nós temos que entender e aí foi uma essas tecnilidades que às vezes na discussão as pessoas não entendem que o desmatamento mesmo que o PRODES detecta no final é o desmatamento em corte raso quando acabou o desmatamento na verdade o desmatamento começa primeiro na estação da seca quando eles começam a desmatar desvastar para o baixo depois vem o fogo na estação da seca depois do fogo depois vem a limpeza total então começa primeiro com uma fase de degeneração esse sistema nós temos desde 1988 e uma coisa que o ministro criticou ele está correto eu nunca deixo de reconhecer as críticas corretas o sistema PRODES ele foi desenvolvido para indicar qual é o desmatamento da floresta original da floresta nativa original ele não se preocupa se depois houve uma regeneração como foi usada até esse é outro sistema então por exemplo como nós estudamos tendo tido o mapa da desmatamento no ano o sistema cria uma máscara automática que depois no desatomamento do próximo ano essas manchas vermelhas são os novos desmatamentos não leva em conta se foi regenerado alguma coisa porque a preocupação quando ele foi criado é a preservação da mata nativa não da mata regenerada para ter uma melhor ideia aqui por exemplo vocês tem um mapa desculpe que não consegue ler tudo mas eu tive que preparar meio rapidamente aqui no ano de 2010 uma área esse vermelho que não está muito claro é uma área de terra degenerada começou a entrar então a fazer por baixo das copas das árvores o desmatamento já em 2011 vocês veem já esse rosinha mais claro isso já foi totalmente desmatado a corte raso e começou o desmatamento do lado e assim vai por diante até 2013 então o PRODES dá esse dado e vai acumulando as áreas desmatadas de áreas de floresta nativa original o que que é a Amazônia a nossa estimativa da Amazônia aqui é a Amazônia legal esse traço que vocês estão vendo aqui a nossa estimativa da Amazônia é que tinha da ordem 4 milhões de quilômetros quadrados quando o Brasil foi descoberto bom desde 1500 nós desmatamos cerca de 20% da Amazônia vocês sabem talvez algum de vocês já leram trabalha até que o professor Carlos Nobre participou e outros também participaram que dizem que se houver um desmatamento de toda a Amazônia não só a Amazônia brasileira mas de toda a Amazônia da ordem de 25% o desmatamento a partir daí vai ser irrecuperável vai ver o progresso cada vez maior e recuperável alguns pesquisadores acontecem esse número dizem que tem que se dar ordem de 40% isso é uma coisa ainda em disputa mas já tem medidas muito claras da região aqui no sul onde foi desmatada primeiro que as épocas de seca são muito mais prolongadas então já existem evidências claras do efeito disso daí bom desse desmatamento desde 1500 olha de 1988 até agora quando o PRODES começou quase 11% de desmatamento então não é pouco o que nós estamos fazendo o INPE só tem seus dados ou usa outros etc aqui vocês estão vendo dados do PRODES comparado o PRODES é azul comparados com dados da Universidade de Maryland vocês podem acessar a página da Universidade de Maryland ela também tem trabalho usando outros métodos diferentes dos nossos mais automatizado comparando desmatamento e vocês qual é a vantagem do INPE que nós fazemos inspeção no local quando há dúvida nós fazemos inspeção no local então vocês estão vendo um pico muito grande da Universidade de Maryland que dá aqui eu acho que não consigo ver bem mas por volta de 2014 2015 que dava um desmatamento muito maior do que o PRODES por quê porque eles fazem a interpretação daquelas áreas de uma forma automática se vocês se lembram nessa época uma época de grande seca na Amazônia então aflorou em vários lugares rochas partes rochosas que a Universidade de Maryland interpretou como desmatamento e não era então o INPE mostrou com PRODES e fomos e verificamos em loco e depois estou falando da Universidade de Maryland mas vocês podem ver dados chineses podem ver dados da Agência Espacial Europeia então os nossos dados são sempre confrontados cientificamente com outros dados feitos por outros métodos mas naturalmente não com opinião política isso não podemos fazer o que é esse sistema DETER esse sistema DETER é um sistema de alerta a desmatamento isso não foi criado a pedido da ministra Marina Silva ainda no governo Lula da Silva porque ela tinha um argumento correto ela dizia olha PRODES me dá o dado desmatamento anual ora depois que o desmatamento ocorreu não há como agir mais na área nós necessitamos de um sistema que dê alerta que diga que o desmatamento está começando isso como tem que ser feito diariamente claro que não pode ser feito com a precisão que faz o sistema PRODES porque e o desmatamento tem várias fases aqui vocês estão vendo a remoção de algumas árvores depois eles começam agora eles são muito espertos os desmatadores também sabem acessar a página do INPE e começam a desmatar para o baixo da floresta depois diminuindo e depois até começa o desmatamento maior da ordem 90% ora esse sistema PRODES aliás ETER ele foi desenvolvido primeiro usando dois satélites o MODIS e o Terra Aqua que tinham uma resolução de 250 metros então isso dava uma área mínima para detetar o desmatamento de 25 hectares a partir de 2014 como nós tivemos o satélite Cibars 4 desenvolvido com a China e com uma câmara WFI desenvolvida para a empresa brasileira a empresa do nosso amigo Jarbas uma empresa brasileira então tivemos agora uma resolução de 64 metros e uma resolução de 3 hectares vou chamar a atenção sobre isso que alguma das críticas vocês viram do ministro Ricardo Salles falam não agora nós vamos ter um sistema da empresa Planet para detetar desmatamento de 2 metros ele ficou irritadíssimo comigo depois daquela debate na Globo eu falei ministro não se mede a distância Rio-São Paulo com uma regra de 10 centímetros certo então vocês vejam a árvore uma árvore da Amazônia a copa tem um diâmetro de 15 20 metros para que eu preciso de uma resolução de 2 metros para um alerta de desmatamento eu preciso de uma resolução de 2 metros se eu quiser pagar muito mais para um sistema com maior resolução com maior quantidade de dados então esse sistema esse sistema deter é que foi usado pela Marina Silva Carlos Min que depois Isabela esqueci o sobrenome de Isabela talvez a senhora se lembre para fazer aquela redução enorme do desmatamento da Amazônia por que que nós não temos tanta resolução porque uma coisa importante é a largura da varredura a Amazônia é enorme então a nossa câmera WFI por isso que chama Wide Field Image ela tem uma largura que nós chamamos SWAP uma largura de 866 quilômetros então com essa largura de 106 quilômetros nós detectamos com a precisão de 60 metros mas ele essas coisas tentei mostrar para ele mas não é físico não entendeu nós vemos no azul vemos no verde vemos no vermelho e no infravermelho distante então com isso nós podemos fazer uma classificação do que é desmatamento ele falava que dados que nós apresentamos como desmatamento em junho tinham ocorrido no ano passado e nós não mostramos porque no ano passado esse mesmo aparecia como degeneração da mata e ele não olhou já simplesmente não olhou porque ele simplesmente quis saber de corte raso para vocês entenderem bem como funciona aqui é muito interessante essa figura para ver como é que os nossos dados não estão errados aqui eu estou dando exatamente se quem quiser pode pegar o Google e ir lá ver São Félix do Xigu nós estamos em uma região de desmatamento aqui em 30 de junho de 2019 pouco antes do presidente nos atacar essa mancha azul essas manchas azuis que vocês estão é chamada máscara do DETER do PRODES então quando já houve desmatamento no ano passado o sistema nosso coloca uma máscara sobre aquela região não se preocupa mais com aquilo e é verdade se houve regeneração isso não é computado isso em 30 de junho 26 de julho aqui está a área a indicação clara da área desmatada e se aqueles que acessarem a página do INPE que eu vou mostrar agora em a mesma da área desmatada está dito claramente lá que essa área que no final nós damos como desmatado 14 hectares 39 e 7 por que que nós damos essas áreas nos nossos alertas de desmatamento porque são muitos alertas em janeiro foram da hora de 1300 alertas agora em julho da hora de 1800 alertas é claro que o IBAMA não tem uma equipe de SWAT que vai imediatamente e manda a gente para qualquer lugar para ver se houve desmatamento ou não o Ernei que viaja bem pela Amazônia viajava não sei se ainda viaja sabe que é difícil a logística lá é difícil então nós damos as áreas para que eles possam priorizar as suas ações nós nunca dissemos que essa área deve ser usada para computar o desmatamento real comparando o mês desse ano com o mês do ano passado porque o desmatamento no mês do ano passado pode não ter ocorrido porque choveu o tempo todo eu não sei mas as médias sim certas médias indicam então por exemplo aqui vocês tem um exemplo como o INPE faz nós temos dois sistemas o diário o sistema anual e aqui tem o PRODES aqui em 24 de julho de 2018 e vocês estão vendo nenhum desmatamento nós pegamos de propósito uma imagem da empresa Planet a Planet tem um sistema que ela fornece imagens gratuitas e nós pegamos já que ele cita a empresa Planet também não detectava nenhum desmatamento em agosto de 2018 aí começamos 2019 essas manchas que vocês veem aqui são as manchas então indicadas pelo sistema DETER de área desmatada e também o Planet também mostrava essas manchas aqui nós temos já um dado consolidado que vai entrar no PRODES esse dado é de 27 de julho vocês vejam que a área do PRODES aqui é um pouquinho menor que a do DETER mas isso não importa porque o DETER não é para computar é para alertas simplesmente agora o que nós temos certeza é que o DETER vai mostrar desculpe o PRODES vai mostrar um aumento imenso de desmatamento acima até do DETER o ministro na sua explicação numa audiência que ele teve com o presidente da república ele aplicou vários exemplos de dados que estavam errados ora nós que somos físicos trabalhamos em laboratório e tivemos algum curso de física com o professor de laboratório da física nuclear professor Marcão aqui sabe o que é dado o que é erro se eu pego um monte um dados etc e faço e tem uma margem eu posso pegar um dado que não é o que eu digo não é médio isso é normal em erro um dado errado isso é normal mas os técnicos do INPE estavam nessa reunião com o ministro Salles que eu não estava em Brasília e eles pediram ao ministro Salles que ele desse toda a informação os dados que ele usou os métodos e os dados originais das imagens de satélite para que nós pudéssemos confrontá-los e ver se houvesse erro nos dados do INPE nós corrigiríamos e melhoraríamos o nosso sistema ele não deu aí nós para o ofício duas vezes através do Ministério de Ciência e Neoncologia pedimos ele não deu esses dados e depois do encontro no painel da Globo News depois eu pedi ministro o senhor podia dizer o senhor podia dar esses dados que nós já pedimos duas vezes para o ofício já que o senhor quer melhorar nós podemos comparar cientificamente usando o nosso modelo ele falou não posso dar sabe por quê? porque esses dados foram esse trabalho foi feito gratuitamente para nós como uma mostragem para a empresa Planet quer dizer então você aceita uma empresa que faz um trabalho gratuito certo? sem pagar e depois apresenta os dados como os dados científicos isso é a preocupação que nós temos todos esses dados do do projeto Deter são eu não vou entrar mas só mostrei aqui que qualquer cidadão pode acessar o Terra Brasília e vê-los o presidente nos acusou de deixar os dados abertos e os dados estão abertos não só nós mostramos o desmatamento anual aqui essa linha vermelha então desse ano em relação aos outros anos a evolução mensal aonde tem um mínimo aqui a ministra da agricultura falou e tem razão pode ser que tenha sido uma época de cobertura de nuvens mas isso não aparece no dado do PRODES porque no PRODES nós usamos imagem também quando é necessário de satélite de radar nós temos outros sistemas e isso daí o ministro Ricardo Salles falou que vai colaborar com o INPE e eu espero que ele colabore realmente que é o sistema Terra Classe o que o sistema faz? esse sistema ele sim estuda o que aconteceu com a Terra desmatada se houve regeneração se houve desenvolvimento agrícola etc esse sistema era financiado pelo BNDES o famoso fundo Amazônia que é atacado agora mas a partir de 2014 nós não temos mais recursos então ele prometeu fazer isso seria importante porque é verdade não basta dizer que houve desmatamento da floresta original mas saber o que que foi regenerado mineração etc então em síntese sobre sistemas nós temos DTE desde 2004 nós temos o PRODES desde 1998 e o Terra Classe que nós esperamos recuperar em breve por que que nós disseminamos os dados o o o presidente da república falou que eu era traidor do país porque eu quando eu tenho um dado eu não mostrei primeiro pro sargento nem pro pro nem pro tenente nem eu servi na marinha do Brasil certo e eu tenho orgulho de ter servido na marinha do Brasil mas nem lá se passava pra sargento o tenente etc dependendo do que nós fazíamos nós somos obrigados pela lei de acesso a informação de disponibilizar todos os notos dados e além disso tem um decreto o decreto 6666 de setembro de 2008 que obriga que toda instituição executiva federal disponibilize amertamente dados espaciais nós somos obrigados a fazer isso nós só não temos que fazer isso se houver uma determinação de que os dados são sigilosos isso daí sempre foi uma razão de conflito entre o INPE e o MMA por quê? porque alguns ministros do meio ambiente com razão eles dizem olha deixar os dados imediatamente disponíveis na página não é bom porque os desmatadores também tem acesso aos dados eles vão ver que foram detetados e movem para outra para outra área então para resolver isso e aqui deixa eu mostrar essa equipe antes disso já vou falar a equipe que que faz isso não sou eu que faz isso eu gostaria de mostrar esse pessoal que é muito importante que talvez para não dizer que a equipe do INPE que provee esses dados talvez nós pudéssemos chamá-los de os mentirosos entre aspas aqui está a doutora Lúbia Vinhas formada federal de São Carlos matemática que é a coordenadora do projeto Amazonas aqui tem o doutor Cláudio Almeida aliás ela é coordenadora de observação da terra o doutor Cláudio Almeida doutorado na França todos esses daí são doutores doutorado na França que é responsável pelos projetos monitoramento todos os projetos biom esse daqui é muito importante não aparece mais na figura que já está trabalhando no grupo já chegando na minha idade doutor D'Alto Valeriano aqueles que trabalham no IBAMA MMA quem trabalha nas ONGs sabe que ele é o guru de observação da terra uma pessoa muito importante carioca que sempre trabalhou nisso mas depois de mostrar essa equipe o que que nós o que que nós passamos a divulgar os dados e mesmo assim sofremos essa acusação indevida em 2014 o INPE não era eu eu não era o diretor assinou um acordo de cooperação técnica com o IBAMA que depois quando eu assumi havia uma disputa com o ministro do meio ambiente que era o Sarney na época ele achava que os dados do alert tinham que ser disponibilizados imediatamente o pessoal do IBAMA reclamá-lo que não então eu coordenei um acordo com o IBAMA através dos ministérios para que os dados do INPE deixar claro nós não disponibilizamos dados para o IBAMA eles tem acesso direto ao nosso banco de dados é automático não tem que fazer nada o dado entra lá e eles acessam não somos responsáveis por estar transferindo mas nós acertamos um acordo com eles que os dados ficariam antes do INPE divulgar na página ficavam cinco dias em possessão do IBAMA caso eles quisessem atuar antes que os matadores soubessem que eles haviam sido detetados isso funcionou mas esse tema aditivo vigorava até 7 de novembro de 2018 entrou o novo governo não quis mais dar continuidade ao acordo então nós não assinamos mais e aí ele diz que nós não transmitimos os dados para o governo e mantemos dados divulgamos para a empresa a Sueli Araújo aliás muitas vezes eu tive muitas discussões presidente do IBAMA foi alterada e toda a estrutura do IBAMA nós sabemos pelas intenções que isso foi feito agora vou falar outra coisa importante aliás estou vendo o Paulo Senswag que ele deu na coluna dele da Rádio USP hoje muito bom eu esqueci os termos Paulo Kifalaches mas que o conhecimento científico não pertence à direita à esquerda mais ou menos esse termo e uma coisa que nós cientistas devemos saber e ter em mente que nós devemos sempre lutar contra os assaltos os ataques à ciência independente da nossa ideologia partidária ou política seja quem for de que partido for seja do nosso partido sempre que a ciência for atacada nós temos que nos levantar e nos colocar com com aproveitar para tomar água e não ficar emocionado se bem que nós sabemos que seria melhor umas salinas pequenininhas ajudaria melhor muito bem quando o INPE começou a divulgar seus dados já teve um ataque imediato isso no governo Sarney ainda isso daqui na Folha de São Paulo você vê um ano depois que o INPE começou a projetar os dados as autoridades sempre incomodam quando os dados não dizem aquilo que eles gostariam de ouvir teve um pequeno erro no título da reportagem publicada no jornal que aqui o doutor o diretor do INPE na época o Márcio Barbosa mostrou na sua nota que isso não tinha erro nenhum no desmatamento foi só uma mensagem do jeito que o jornal publica e sempre acontece isso já deu um escândalo enorme que o Sarney criticou depois vamos passar já no governo Lula no governo Lula o INPE mostrou os dados desmatamento e nós mostramos a divisão por estados e naquela época o governador Blairo Maggi no Mato Grosso ficou muito aborrecido com os dados do INPE e usou as mesmas palavras que o presidente Bolsonaro repetiu agora que os dados do INPE eram mentirosos o INPE estava mentindo porque estava a serviço de alguma outra organização internacional infelizmente o nosso presidente Lula falou que a devastação era um alarde e cobrou a investigação dos dados do INPE mas felizmente na época nós tínhamos como ministra da ciência e tecnologia Marina Silva há três semanas ela me telefonou um telefonema muito agradável 50 minutos contando essa história recontando essa história qual foi a diferença do que aconteceu no governo Lula para o governo agora diante dessa acusação da suspeita ter levantado pelo próprio presidente só que ele não falou para a imprensa internacional a ministra imediatamente confocou uma reunião em Brasília que foi o diretor do INPE o governador Blairo Maggi a ministra do meio ambiente e o presidente Lula uma discussão de três horas lá naquela época até estava com uma pressão de uma pessoa da Embrapa que eu não vou dizer o nome já na época de tirar o sistema de alerta do INPE então uma discussão muito grande e o presidente chegou a falar olha então talvez seja melhor tirar esses dados de alerta do INPE o INPE fica com pródios data de alerta fica com outra instituição com o ministério mesmo o diretor do INPE na época o Gilberto Câmara isso foi confirmado pela Marina Simo falou presidente se o senhor quiser fazer isso faça mas a credibilidade internacional dos seus dados vai ser perdida então o presidente falou o seguinte bom já que é assim vamos fazer o seguinte vamos pegar um helicóptero e vocês vão voar em cima das áreas que o INPE está dizendo que está desmatado foram o presidente Lula não foi eu também não iria que tem medo de helicóptero mas foi a ministra foi o governador do Mato Grosso o presidente do INPE e o doutor Dalton Valeriano que vocês viram lá aliás eu acho que o Dalton não quis subir foi o João Vianney que entrou no lugar dele que não tinha medo de helicóptero viram comprovaram o desmatamento acabou a conversa do governador de Mato Grosso por que esse governo não fez isso agora eu mandei por escrito a sugestão não quis fazer também tivemos até na campanha da presidente Dilma tivemos discussões sobre se o INPE estava dando os dados do desmatamento também se estava afetando ia afetar a eleição ou não então nossas instituições científicas são atacados sempre que houver que houver pressão mas vamos voltar agora o que disse o o ministro Ricardo Salles ele começou aliás depois da eleição antes de tomar a aposta já começou a atacar os dados do INPE aqui tem Folha de São Paulo em 15 de janeiro ele falou algumas besteiras satélite passa 14 dias os dados não serviam pra nada e na discussão ele falou que eu fui muito deselegante com o presidente da república só que ele não contou as coisas que se passaram antes imediatamente após isso no dia seguinte nós publicamos numa página do INPE uma nota técnica muito elegante explicando como nós fazíamos o monitoramento explicando em detalhe o que fazia porque que estava correto e foi seguindo e eu consegui dando mensagem ao ministério embora tenha acusado que não em 5 de maio com o aumento das 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 acusações quanto o INPE eu pedi uma reunião com Marcelo Morales que é vários de vocês conhecem um caríssimo amigo foi diretor do CNPq e agora é dessa secretaria de políticas para formação de área estratégica no ministério essa secretaria é a secretaria responsável pela informação que o Brasil dá para os relatórios anuais do IPCC então não só coordenamos os trabalhos do INPE mas também do MMA de outras universidades todo mundo que atua nessa área não só sobre aquecimento desmatamento mas principalmente sobre a concentração de gases do efeito estufa metano CO2 etc então quando foi a posse do presidente do CNPq eu pedi a esse sábio Radar que trabalha com ele uma reunião com ele falou olha a situação está muito ruim o ministério e o meio ambiente cortou toda a relação com o INPE peço uma reunião ao senhor faça uma reunião com o Marcelo para explicar fomos na reunião e aqui está a memória da reunião assinada pelo próprio ministério onde eu não vou ler tudo não importa vocês mas onde eu alertei sobre esse problema que estava tendo com o ministério que o ministro do meio ambiente estava dizendo que os dados do INPE não eram precisos e assim por diante e eu falei eu reenforço a necessidade do MCTI estabelecer o canal de comunicação com o MMA porque eu não posso o INPE não pode se relacionar com o MMA direto tem que ser ministério é ministério e fiz a proposta e o Marcelo ele fez uma proposta muito interessante vamos promover ele mesmo falou que o MMA estava tendo problema o IBAMA estava desestruturado promoveu um evento em Brasília que seria agora no segundo semestre com representantes diferentes instituições para discutir isso o doutor Cláudio Almeida foi indicado pelo INPE e o outro seria indicado pelo MMA uma semana depois eu sou chamado na frente do secretário executivo e recebo uma espinafração porque eu fui falar com o secretário do meio ambiente passando por cima do sargento que era meu chefe imediato bom não parei aí em 6 de junho continuaram as acusações e uma grande amiga que eu tenho no ministério de ciência e tecnologia a Isabela Isbampato me mandou uma mensagem e falou professor nós estamos preocupadíssimos com o ataque com o INPE o senhor pode mandar um informe como isso é feito eu mandei um informe mandamos uma nota técnica preparada para esse pessoal do OBT explicando e eu falei olha pode ser verificado que os nados fornecidos por serviço são plenamente suficientes para o monitoramento do desmatamento na Amazônia não escutaram bom em 3 de julho alguns de vocês talvez tenham visto uma entrevista do general Helena à BBC eu não tinha visto mas recebi mais de 10 telefonemas da BBC e dos outros órgãos da Europa para eu responder eu não respondi que ele disse então que os dados do INPE estavam sendo esqueci o nome manipulados manipulados eu mandei um ofício ao ministro registrado no nosso sistema de comunicação falando com os conhecimentos a transparência etc dos dados etc que o próprio ministro eu queria fazer uma ressalva aqui o ministro Marcos Ponte sempre que perguntado sobre a questão do meio ambiente ele fazia a questão de dizer isso é uma questão científica e não política que tem que ser resolvida pela ciência eu quero reconhecer essa atuação dele publicamente e confiando nisso eu mandei esse ofício para ele inclusive eu sabia que o INPE estava sofrendo o ataque do IMA mas falei por isso quero crer que as críticas que tem aparecido da imprensa são devidas a falta de conhecimento mais detalhado e assim por diante e qual foi minha proposta e aqui o reassalto muito portanto modestamente proponho como uma ação positiva para descontestruir esse estado de enfrentamento desnecessário que seja articulado um canal direto de comunicação entre os diversos órgãos governamentais ocupados da questão ambiental para que possa conhecer em detalhes os métodos e resultados do INPE em particular o INPE está aberto a desenvolver ferramenta customizada para atender as demandas especiais qual o problema essa última frase talvez essa última frase os tenha incomodado mas sempre respeitando a correção e a independência soberana dos conhecimentos científicos não tive nenhuma resposta bom então eu quero terminar não vou bater mais sobre isso agora falando um pouquinho será que tudo isso que nós estamos passando nós estamos de volta às trevas estamos com perigo os mais velhos sabem desse problema que nós enfrentamos no passado eu falei de cientistas que não eram físicos vou lembrar agora a situação de cientistas que são físicos foram todos colegas nossos e eu tive a felicidade de conhecê-los pessoalmente a todos aqui está José Leite Lopes daqui da Universidade Ernst Hamburger a esposa Adélia Amélia o Jaime Tion também foi professor daqui da Universidade e do CBPF que é outra instituição que eu tenho gravado em minha alma e a Elisa Frota Pessoa mãe de nossa colega também do Instituto de Física o Jaime Tion e a Elisa eu vim a conhecer como amigos mais recentemente durante os sete anos que eu estive como diretor do INPE e para a população nova jovens que não sabem como tomar um pouco d'água para não ficar emocionado como que foram essas idades da treva o filho do Jaime Tion e Elisa Frota Pessoa o Roberto me mandou uma mensagem para ler aqui para que nós saibamos o perigo que temos se não tomarmos cuidado para que se possa entender o mal que a ditadura fez com a física e com os físicos Jaime Tion e Elisa Frota Pessoa é preciso saber que a vida dos dois estava intimamente ligada ao trabalho à física e à formação de novos pesquisadores jamais foram filiados a qualquer partido político a Universidade de Brasília surgiu com ideias novas de ensino muitas esperanças foram ali depositadas e vários professores de reconhecida competência se transferiram para lá antes mesmo de completar um ano após a chegada ainda em 1965 tropas do exército invadiram o campus universitário o que motivou o pedido de demissão de cerca de 240 professores a grande maioria o sonho da nova universidade havia acabado isso os marcou profundamente Elisa e Jaime foram então para Trieste na Itália e na volta em 1967 Jaime concorreu e venceu o concurso para a Cátedra de Física Superior na Universidade de São Paulo nesta época Elisa foi organizar o laboratório de espectroscopia nuclear da USP reiniciaram suas atividades no Brasil depois do grande baque da Universidade de Brasília no entanto em maio de 1969 baseado no AI-5 os dois foram cassados muitos protestos internacionais foram realizados contra a caçação dos físicos principalmente de Tiomono e Leite Lopes endereçados ao governo Costa e Silva chama atenção especial para um abaixo assinado com 600 assinaturas de físicos de vários países e de um telegrama enviado por Lincoln Gordon na posição de presidente da Universidade John Hopkins e que havia sido embaixador dos Estados Unidos durante o período do golpe cobrando explicações e anulação do ato todavia nenhum desses fatos sensibilizou o comando militar em 1971 foram transferidos para Princeton tendo lá permanecido dois anos só em 1973 na volta dos Estados Unidos Tiomono pôde ser contratado pela PUC após intervenção direta do Papa segundo carta escrita por Jaime para o Willian que inicialmente orientou em seu doutorado em Príncito e mais tarde em 1967 indicou Tiomono para concorrer ao prêmio Nobel No resumo do artigo de Bassala e Freire Júnior que analisa a relação de Willian com a física brasileira consta a imagem de Tiomono como um dos físicos mais brilhantes de sua geração emerge amplificada mas fica bem claro também que os prejuízos causados pelo regime militar foram ainda maiores dos que usualmente se reconhece nos anos de 1975 e 1976 como resultado da enorme pressão sofrida a saúde de Jaime ficou abalada por um quadro depressivo que o impediu de aceitar convite da Universidade de Texas para lá ser professor e pesquisador em 1979 com a redemocratização eles puderam retornar ao Centro Brasileiro de Pesquisas Físicas onde permaneceram completaram 70 anos aliás mesmo após completarem 70 anos por terem sido qualificados como pesquisadores eméritos da instituição eu devo dizer sobre ele acrescentar a carta do Roberto que eu os conheci lá e os dois como pesquisadores eméritos tinham salas umas salas generosas que era próxima de um laboratório de dimensões pequenas e nós tínhamos eu tive lá de criar um grande laboratório de apoio a física de altas energias de eletrônica etc e nós teríamos que usar a sala da Elisa frota pessoa e todos meus colegas falaram puxa não fala com a Elisa ela vai ficar chateada etc falei não vou falar com ela esperei algum tempo falar com ela junto com o Jaime os dois estavam lá eu fui falar o Jaime falou assim professor que é absurdo o senhor até até que pedir isso pra nós Elisa imediatamente vamos pegar tuas coisas botar numa única sala juntos e assim nós fizemos laboratório tomar mais uma de altas energias então terminando a frase do Roberto é evidente que esses acontecimentos marcaram as suas vidas foram anos em que a continuidade tão necessária a produção científica isso foi negada bom tendo feito essa lembrança para que vocês sabem que é época das trevas eu confesso que quando saí do painel da Globo eu saí de uma certa forma satisfeito que tinha passado mas um tanto triste e angustiado por que triste e angustiado porque eu tinha ouvido um ministro do estado do governo brasileiro dizer que todas as instituições científicas do Brasil estavam aparelhadas pelo extremismo de esquerda eu fiquei triste por ter ouvido dele e ter coragem inclusive de falar em público isso por que angustiado porque nós sabemos que essa isso daí não foi só ele infelizmente essa ideia está espalhada em partes do governo e é muito mais que um preconceito é mais profundo que um preconceito então sabendo dessas coisas que passaram com amigos e colegas no passado eu saí angustiado então comecei a me perguntar será que nós estamos de volta às trevas mas durante essa semana eu tive mensagens belíssimas não só de colegas cientistas mas de cidadãos comuns e eu estou resumindo todas as mensagens que ajudaram a levantar meu espírito pela mensagem dos três filhos de Leite Lopes a Ângela o Sérgio e Silvio Galvão reafirmando o que a Ângela disse que ela falou comigo por telefone e com concordância de Silvio ficamos muito satisfeitos e aliviados com a sua eu não vou ler todo que eu vou ficar emocionado então vocês podem ler isso daí então com essas mensagens e com o o espírito levantado eu posso agora com certeza dar a resposta a essa tremenda pergunta estamos caminhando de volta às trevas minha resposta é não porque a comunidade acadêmica científica do povo brasileiro não se calará agradeço agradeço Aplausos. Professor Ricardo, em nome da Pró-Reitoria de Pesquisa, em nome de toda esta universidade e dessa comunidade aqui presente, eu agradeço pela sua brilhante conferência. Eu vou passar agora a uma série de questões. Você quer se sentar? Tem mais uma aguinha ali. Sim, então eu faço as questões a partir daqui. Nós recebemos várias questões mesmo e eu vou tentar fazer algumas sínteses e juntar todas elas para que o professor possa ter a chance de responder a quase tudo. Em primeiro lugar, nós temos várias mensagens parabenizando pela postura diante dos ataques à sua pessoa, à ciência. Agradecendo, inclusive, pela atuação no INPE, pela sua coerência enquanto cientista que inspira pessoas que estão iniciando as suas carreiras. Uma primeira questão é como vai ficar agora a estrutura do INPE e da ciência brasileira e eu aproveito para associá-la com uma outra. Como o senhor vê o futuro do monitoramento da Amazônia e de sua preservação? Então, essas são perguntas bastante importantes. Quando eu me preparei para dar aquela resposta contundente ao presidente, obviamente eu fiquei preocupado. E não dei imediatamente, esperei 24 horas, porque o meu receio é que isso respingasse e respingasse fortemente sobre o INPE. Mas como vocês viram nessa pequena apresentação, resumo, que eu fiz pelo INPE, o INPE é uma instituição muito sólida, muito sólida cientificamente, respeitada nacional e internacionalmente. E essa ação, esse ataque que fez o presidente da república ao INPE e a minha resposta contundente, atraiu uma atração enorme mundial. Uma atração enorme mundial. Aliás, uma das primeiras colegas que me telefonou, professor da Universidade do Texas, em Austin, até perguntando, ele é um dos membros daquela comissão da American Physical Society, de cientistas que têm problemas políticos, em defesa do problema político. A primeira pergunta dele foi, Ricardo, é verdade que o ministro, aliás, o presidente disse que os dados do INPE são mentirosos? Eu falei, é verdade, disse isso literalmente. Ele falou, e os cientistas que produziram esses dados, eles não entraram imediatamente com uma ação contra o presidente? A mentalidade americana é um pouquinho diferente da nossa. Imediatamente é responsabilidade. Mas o INPE é uma instituição muito sólida. E o diretor que foi indicado, aliás, ele está tomando posse hoje, é um coronel da reserva da aeronáutica, mas ele fez o mestrado exatamente de observação da terra. No INPE, na UBT, aliás, nosso curso de censureamento remoto, é nota 7 da CAPES, muito reconhecido no país. E ele fez o doutorado na Universidade de Brasília, fazendo estudos de exploração sustentável do sul do Pará. Então, a pessoa que conhece o Instituto, ele veio falar comigo de uma forma muito gentil, e me garantiu que ele não aceitará nenhum cerceamento aos dados da divulgação sobre o desmatamento da Amazônia. Agora, em novembro, dezembro, devem sair os dados, ainda não consolidados, mas devem sair os dados do PRODES, e não há dúvida que vai mostrar um aumento do desmatamento. Então, eu não tenho nenhuma razão para desacreditar o novo diretor do INPE, e eu desejo a ele que tenha sucesso, que saiba resistir pressões que provavelmente venham. E ter essas pressões também, além do INPE, eu tenho certeza que a nossa comunidade científica brasileira vai estar atenta e vai estar ao lado do INPE para evitar que essas pressões ocorram. Então, eu estou esperançoso com o futuro do INPE. Muito obrigada, professor. Mais uma questão é sobre os dados em si. Uma delas pergunta o seguinte. Marcos Pontes disse hoje que avalia oferecer os dados do INPE para o IBAMA cinco dias antes. Você acha uma boa ideia? E a outra é, sobre os dados mesmo, não é dever do cientista se manifestar politicamente diante da manipulação de dados? E para terminar, porque é uma série que conversa bastante, se existe risco do não lançamento do satélite Amazônia 1 e como é que o senhor enxerga esse retorno possível da intolerância à liberdade de pensamento científico, se nós não estaríamos voltando a um período de regime ditatorial? Bom, essas são perguntas várias que eu tenho que separá-las. Primeiro, vocês viram o que eu falei do acordo que existia com o IBAMA. Quando eu fui exonerado pelo ministro Marcos Pontes, nós ficamos uma hora conversando sobre como seria a continuidade da gestão no INPE, em particular com relação a essa questão dos dados. É claro que o presidente da república estava extremamente aborrecido com a divulgação dos dados. E aí eu disse ao ministro, não, mas isso nós, até mostrei a lei para ele, nós somos obrigados a fazer isso, a não ser que haja um instrumento, como esse acordo de cooperação técnica, que nos peça manter os dados por um período, que, aliás, eu acho que não pode passar de uma semana, sem divulgá-los. E sugeri a ele, ministro, por que o senhor não falha com o ministro Ricardo Salles e outra vez volte ao mesmo acordo que já tinha? Então, esse dado de cinco dias, ele gostou da ideia, então ele já propôs, certamente, com base na discussão que nós tivemos. Se eu esqueci alguma das coisas que falasse, por favor, me recorde. Com relação a manifestar-se politicamente, eu não sei o que quem perguntou quer dizer com politicamente, certo? A minha atuação como cientista é que cientista, todos nós temos as nossas crenças políticas, os nossos posicionamentos ideológicos, mas nunca devemos misturar política com a dignidade da ciência. Então, se, como eu disse durante a apresentação, se nós apoiamos um partido político, que se elegeu, está no poder, e ele ataca a ciência de alguma forma, nós iremos nos manifestar contra isso daí. Não podemos deixar que nossa ideologia política turve a nossa vista. Eu não sei se é isso que eles... Agora, os políticos, sim, aliás, os cientistas, sim, devem se organizar. Eles devem saber trabalhar sempre em conjunto, toda vez que a ciência for atacada, toda vez que os dados são manipulados, toda vez que nós vermos, virmos um colega que está sob pressão para não divulgar aquilo que está fazendo, porque aborrece alguém poderoso. Eu não sei se tinha alguma coisa que eu esqueci. Sobre o lançamento do satélite. Ah, essa é importante. Não, eu não creio que vá haver problema com a questão do lançamento do satélite, nem Cibers, nem Amazon. O Cibers vai ser lançado porque na... O Cibers 4A. Porque na nossa... Acordo com os chineses, os satélites sempre são lançados dos foguetes longa marcha da China. Ia ser lançado um pouco antes, mas o mesmo foguete que vai lançar o nosso teve um problema em agosto. Então, o mesmo tipo de foguete, a gente está corrigindo, mas deve até o final do ano, devemos lançar. Não acredito que haverá nenhum problema, inclusive o INPE tem equipes de engenheiros já na China preparando os satélites para ser mandado para a base de lançamento. Pena que eu saí, porque eu ia ver o meu primeiro lançamento de satélite na vida, não posso ir. E o Amazônia 1, nós já fizemos o contrato de lançamento. A empresa que ganhou foi uma empresa da Índia e não vejo problema. Temos ainda alguma falta de recursos para pagar. Estamos com uma deficiência de 15 milhões, quem quiser ajudar, para pagar o lançamento. Mas eu acredito que o novo diretor do INPE vai fazer todo o esforço para conseguir esses recursos e o satélite vai ser lançado, mesmo que haja um atraso no pagamento. Obrigada, professor. Essa sequência a respeito do interesse pela ciência. O que o senhor acha que é essencial para manter o interesse dos jovens que ainda não estão na universidade pela ciência e que conselhos o senhor dá aos nossos jovens da universidade em nível de iniciação científica e pós-graduação? Essa pergunta é muito importante e eu quero associar a uma parte da pergunta anterior que eu não respondi, que foi dito se achamos que a ciência está em perigo, se o que acontece. Infelizmente, não é no Brasil só, infelizmente nós estamos notando no mundo todo uma grande, não vou dizer grande, mas um movimento preocupante de descrença da ciência. Vocês sabem, até um ano e meio atrás, eu era membro do Conselho da Sociedade Europeia de Física e essa era uma preocupação constante nossa. As redes sociais são muito boas, permite comunicação, embora, como eu digo, nunca use, mas elas têm um defeito que, aliás, foi muito bem apontado no Jornal da Cultura, foi uma intervenção do Karnal. Ele falou, infelizmente agora, através dos meios sociais, uma pessoa pode dizer, bom, eu não acredito nesse resultado científico, porque alguém lá disse isso e não é assim. Isso tem ganho muita força nos meios sociais e mesmo na juventude, há uma tendência a ser muito superficial em tudo. A tendência a ser muito superficial, por isso que fiz questão de falar para o menino, antes do painel lá, ele e o Marcelo Brito estavam conversando muito em Twitter, o Marcelo Brito falaram que uma coisa tinha tido, não sei como é que fala, 3 mil ou 5 mil acessos, ou 5 milhões, sei lá, citando isso, que para nós, na ciência, não tem nenhuma importância, a não ser que seja um resultado científico, uma revista científica. Mas isso tem acontecido, não é só no Brasil, mas no Brasil é muito preocupante. E aí eu vou falar, talvez seja indevido falar, mas eu tenho que falar porque eu tenho jovens aqui. Eu não conhecia esse senhor Olavo de Carvalho, mas quando eu fui, mas quando eu fui presidente da Sociedade Brasileira de Física, é comum, todos que já estiveram na SBF, o Salinas sabe bem como é isso, nós recebemos pedidos de informação. Alguém manda, explique o que é isso. Eu lembro de uma explicação, não sei se uma vez eu mandei para o Salinas, um aluno do terceiro ano do colegial, não consegui ver em nenhuma enciclopédia, que é o material mais leve do mundo. Então as perguntas vêm assim, em vez de dizer menos denso, talvez falam mais leve. E nós temos que responder. Às vezes eu distribuí entre meus colegas da Física. E uma vez veio uma pergunta se era verdade o que esse senhor Olavo de Carvalho estava fazendo, falando de um, eu acho que estava no YouTube, uma aula que ele deu, contestando o Einstein. Aí eu fui acessar essa aula. E primeira coisa, como um bom corintiano, eu digo, nunca subestime o time oposto. A primeira coisa que eu tive que ver é que o sujeito fala bem. Fala de uma forma convincente. Mas aí, se eu lembro bem da história, eu fui ver, ele fala assim, porque no final do século passado tiveram dois físicos americanos, muito bom, o Mike St. Morley, que fizeram uma experiência, citou os nomes corretamente, mas falou experiência, para ver se a Terra se movia. Fizeram experiência para lá e para cá, durante o ano, tiveram um resultado negativo. Então, ao vez de concluir o óbvio que a Terra estava parada, veio um tal de um sujeito chamado Einstein, que criou uma teoria terrível, que ninguém entende que a velocidade da luz é constante, e que hoje aceita. Isso é um absurdo. Bom, esse senhor que fala e convence muita gente, eu fui, quando o presidente da República foi na visita em Washington, eu fui também na delegação do ministro da Ciência e Tecnologia. Cheguei um dia antes, eu mostro, ligo a televisão, está passando, estava na televisão ele falando, jantar na embaixada, quem está do lado dele? Olavo de Carvalho. Então, essas influências são preocupantes. Essas influências são preocupantes. E aí eu digo para o jovem, eu digo em casa, meus filhos sabem, minha esposa sabe, não acredite o que está na mídia, não acredite. A primeira coisa, o primeiro embate que eu tive com o novo ministério, que agora Ciência e Tecnologia com o ministro Marcos Ponte é interessante, mas tem 13 militares lá, o militar foi no INPE fazer uma, aprender como é que as coisas no INPE queria botar um sistema de planejamento estratégico e eu contestei. Ele falou, olha, eu estou tendo problema com vocês. Eu falei, qual o problema? Um brigadeiro, um brigadeiro. Ele falou, eu estou aqui no ministério e vocês contestam tudo. Eu falei, olha, a primeira coisa que o senhor tem que saber no meio científico é que o cientista contesta. Ele lê um livro, está lhe aprendendo e está contestando. Se ele não estiver contestando, ele não é um cientista bona fide. vocês têm que aceitar isso. Então, a primeira coisa que o Pujol fala, nós aprendemos muito, tem aulas espetaculares, mas não acreditem em tudo. Por favor, não acreditem em tudo. A segunda coisa que agora passa para os jovens, a ciência vale a pena. A ciência vale a pena. Nós temos um país, aliás, um dos que me convidaram para dar palestra, uma associação de estudantes de pós-regulação brasileira que estão na Europa. Quero que dê uma palestra para ele. A primeira coisa que nós temos que saber, o nosso país só progredirá e será independente mesmo se tiver inovação acionada pela ciência. Uma vez, tinha uma discussão com um grande amigo Brito Cruz que falou, inovação não é só científica, se tem no chão da fábrica, é verdadeira. Mas a inovação que seja mesmo quebra de paradigma, geralmente são as inovações acionadas pela ciência. Vale a pena ser cientista, não podemos desacreditar, temos que lutar. O futuro agora, imediato, é realmente preocupante, eu aceito isso, mas mesmo assim, vocês podem trabalhar e construir muito para esse país porque aqueles que entram na ciência que lutam é aqueles que realmente vão mudar, poder mudar o país para o que nós gostaríamos que fosse no futuro. Obrigada, professor. Eu passo agora o penúltimo bloco, nós encerramos as questões porque estamos no limite do tempo. Passo aqui com duas questões, a primeira é sobre interdisciplinaridade ou multidisciplinaridade. se as ciências humanas estão bem representadas no INPE. E a segunda é como nós conseguimos tornar a ciência mais atrativa para a população e principalmente mais prestigiada do ponto de vista da população em geral, que parece ser um dos nossos grandes problemas. Bom, primeiro, deixe-me falar das ciências humanas. deixa eu voltar aqui um pouquinho, não sei se eu consigo voltar, peraí. Deixa eu falar das ciências humanas primeiro. As ciências humanas estão bem representadas no INPE, onde a sua atuação é importante. Então, eu vou colocar aqui, aliás, essa é uma vantagem que há no INPE, e já vou aproveitar para falar da interdisciplinaridade, deixa eu ver se está aqui no começo. Ela trabalha aonde ela é importante. Então, ela está aqui nessa coordenação que vocês estão vendo aí, a coordenação de ciências do sistema terrestre. Então, o que é essa coordenação? Nós sabemos que temos problemas sérios de aquecimento global e outros problemas que atingem a Terra e vai muito importante para a sociedade em geral. essa coordenação tem um excelente curso de pós-graduação que os alunos não têm mestrado. Os alunos têm que entrar diretamente no doutorado. E é altamente interdisciplinar com advogados, pessoal até de filosofia, etc. Por quê? Porque aí eles estudam um trabalho interdisciplinar difícil. E o Ernei, que já foi presidente do CNPq, sabe como é difícil aprovar projetos interdisciplinares. Sempre, as pessoas sempre são muito quadradas em analisar. Mas aqui é importantíssimo, porque, por exemplo, um dos estudos espetaculares que eles fazem é junto com a Fundação Mata Atlântica. Então, dentro da previsão que nós temos de aquecimento global, que o mundo coloca outros, também, o próprio INPE, mas outras instituições, que estratégias nós iremos adotar para o progresso da sociedade, para a adaptação da sociedade e assim por diante. Esse estudo não pode ser feito só para o engenheiro e físico. Então, nós temos pessoas que vêm das áreas de ciências humanas atuando aí. Então, aquilo que é importante que eles podem atuar e produzir, o CIM tem um lugar bastante importante no INPE. A segunda pergunta é a divulgação da ciência. Isso sempre foi uma tarefa difícil. Isso é uma tarefa que todos nós nos preocupamos. Um dos paladinos disso, nós mostramos o professor Ernst de Hambúrguer aí atrás. Isso sempre foi uma dificuldade. Eu não sei se eu tenho uma resposta fechada sobre isso. Eu só sei que nós temos que lutar para divulgar mais a ciência. E o problema que nós temos no Brasil é a pouca penetração que a ciência tem nos meios de publicação. Eu fui nesse painel com a Globo e o editor lá é o Renato Sadenberg, irmão do Sadenberg que é presente. Ele que me recebeu, estava mostrando a Globo tudo e aí entrou, nós entramos lá, estava preparando o jornal da Globo e o sujeito, ele, estava o apresentador falando lá que não sei, houve uma diminuição de não sei quanto de energia consumida de tantos quilowatts por hora. Falei, a primeira coisa que vocês têm que ter é um editor científico, não existe quilowatts por hora. Por que que vocês falam, vocês cometem tantos erros assim, não tem editor? Não, não temos. A Globo é com aquele se vocês forem lá ficam impressionados, mulher bonita para tudo quanto é lado, coisas bem feitas, mas não tem editor científico. Então, a nossa própria, a nossa própria imprensa, ela desprestigia um pouco a ciência, certo? Mesmo, desculpem os jornalistas que estão aqui, muitos que fazem perguntas para mim, eles querem sangue às vezes, certo? Não querem que nem, que nós discutamos em detalhe o progresso científico. Isso nós vamos ter que aprender aos poucos, mas realmente não tem uma fórmula mágica para isso. Professor, muito obrigada, eu passo agora. Deixa eu só dar uma mensagem final aos jovens que eu não dei, certo? Quando entrei aqui, alguns jovens pediram para que tirar foto comigo, e alguns falaram, não, nós temos que tirar foto com o herói. Primeira coisa que eu peço aos jovens, não usem essa palavra herói ou mito. Não existe salvador da pátria. Muito obrigada, professor. Passo as últimas considerações. Sobre a perspectiva em vista da responsabilidade assumida pelo Brasil no Acordo de Paris de reduzir as emissões de carbono em 43% até 2030. Como o senhor vê o encaminhamento dessa questão na atual conjuntura? E quais seriam os próximos passos para segurar a liberdade da ciência e garantir a preservação do meio ambiente? Bom, essa questão do Acordo de Paris, realmente, o governo começou mal, né? O nosso chanceler da maneira que ele falou. mas o que eu posso dizer pelo menos numa minha avaliação enquanto estava no governo e como diretor do INPE nós temos muita proximidade com aqueles que discutem isso no governo, eles estão ainda, estão confusos. Mas eu tenho bastante esperança que eles vão ver que isso vai ter que mudar. Aliás, antes da do painel na Globo, o representante do agronegócio, o Marcelo Brito, ele não foi falado lá, mas junto ali que nós estávamos esperando, ele bateu bastante no ministro disso. Ele falou, olha, ir contra o Acordo de Paris vai ser um prejuízo econômico, enorme para o Brasil. Por agronegócio, por favor, não entre nessa jogada. Então, eu tenho uma esperança que isso reverta, reverta no governo, que eles se conscientizem, porque muita gente quer soluções drásticas, mas, infelizmente, isso é um governo eleito, nós somos republicanos, e que tem que ter, o governo tem que mudar a ideia, não dá para esperar que venha outro herói da pátria daqui a três anos e mude tudo. Eles têm que reverter isso. A única coisa que eu posso dizer, eu rezo para que eles voltem atrás e o filme Acordo de Paris, aliás, um dos responsáveis por toda a participação do Brasil nessa questão do meio ambiente, pelo protagonismo do Brasil no meio ambiente, está aqui o professor José Godenberg, em 1992, pela ação dele. Então, eu espero que eles respeitem isso e saibam que o que estão fazendo é uma coisa, as palavras iniciais do chanceler Nessaru, muito toscas. E acredito que, às vezes, mesmo aqueles que não queiram, acabam sendo iluminados e revertam isso. A segunda pergunta, eu me esqueci. É sobre o que fazer para garantir o progresso da ciência a partir de agora. Bom, o progresso da ciência, eu acho muito difícil parar a ciência. É muito difícil parar a ciência. O progresso da ciência, agora, nós devemos estar atentos. O que a comunidade científica tem que saber é que não podemos ficar calados, que foi aquele último transparente que eu fiquei emocionado, não consegui ler até o fim. Não podemos ficar calados. Nós temos que nos manifestar e, com força, e eu quero aqui agradecer explicitamente a Academia Brasileira de Ciências e a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que depois que tivemos o primeiro ataque do general Heleno, eles escreveram um ofício muito bonito os dois e várias instituições, andifes e vários, ao presidente da República que não deu atenção a ele. Mas mesmo não tendo atenção, devemos reclamar, devemos publicar, devemos ser insistentes. Não podemos deixar baixar a guarda. Isso vai depender de nós, eu também não tenho uma solução mágica para isso, a não ser a atitude digna que todos nós devemos ter. professor, muito obrigada. Em nome de toda esta audiência e da audiência remota também, eu agradeço imensamente a sua preciosa presença aqui, esperamos contar com o senhor para novas conversas sempre. Muitíssimo obrigada. 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 Obrigada.